O que é que é o J? Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Quem é já pula a sala ai. Eu acho que é o Vilela. É o Vilela. Sai da sala ai, Jadu. É você, Vilela? Tudo. Pula a sala ai. Eu só não quero nascer perto do carro. Resolvido. Eu nasci perto do carro, mano. Oh, já corre, sério? Uma vez que eu fiquei perto do carro, eu morri em... Foi o segundo a morrer. Então eu fui o primeiro, porque o primeiro tava do lado do carro. Eu só fico isolado, né, velho? Obrigado. Eu tô. Tem tanta coisa, você podia aumentar um pouco a... As coisas que você pode pegar, né, velho? É. Pois é, só três é tenso. Não, não. Fala assim, tipo, os itens do cenário. Mais itens no cenário. Ah, é, é. Cadeira... É que eles já fizeram assim pra explorar bem o... O mapa, né, velho? Esse jogo é muito da hora, cara. É, pra você não ficar... Hum, tá maluco. Tá ali o bicho vindo. E como seria um hack desse jogo? Não ia ter graça se você achar gasolina, bateria e chave numa casa só. Eu já achei gasolina e bateria no meu... Ah, não, não, não isso. Tipo assim, você poder bater com cadeira... Com caixa, essas coisas. E quem pode se depender. Tem canto que só uma janela abre e o cara sair. Nossa, quanta conversa horrível. É foda. Se alguém vier a casa do Tommy, já chama o Tommy aí, hein? Estava numa casa muito boa, velho. Peguei... Porrada de coisa. Ó, Jason tá aqui, velho. Tá, eu achei o negócio do barco. Só falta agora gasolina. Esse cano serve pra alguma coisa, não serve não, né? Um cano... Cano? Só pra bater, só. Só pra bater. Eu vou correr com o carro mais... Caramba, você burrou, velho! Bem, só tem um carro, então. Vai falar que o carro tá na casa grande. Caralho, como é que sou minha mãe com essa palhaçada? Meu cachorro cantar, velho. Fazer a cachorra cantar? É, meu cachorro canta, velho. Se você cantar, ele pode cantar. Ah, o Jason tá atrás de mim. Me ajuda aqui, alguém. Meu Deus, eu tô ficando, velho. Tô com um lag. Ah, fodeu, ele tá aqui perto, mano. Certeza que ele tá vindo aqui pra mim. Não, eu tô isolado aqui, velho. Eu tava isolado até agora. Ah, eu tô indo pra aí. Caralho. Tô sozinho, não. Ah, tem medo. Olha aqui, a torre. Achei a torre. Eu sei. Abre a porta, viado. Abre a porta. Já vou chamar o Tommy, já aqui. Pô, depois a gente podia tentar matar o Jason. Calma, Jason. Vai ser fácil não, hein, cara. É bem difícil, hein. Matar o Jason, mano. Chegou uns gringos pra mim e falaram, vamos matar o Jason. Mas se quiser a gente já deixou o barco aberto. Ah, falou, negado. Morreu todo mundo. Alguém achou gasolina aí? Não, ainda não. Eu botei a bateria no carro já. Falta chave ou gasolina pro carro então? É, exatamente. Agora falta a casa ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, se alguém quiser pode fugir comigo pelo barco. Eu achei o... O negócio aqui. Bora, pera. Ah, tu já pegou tudo? Não, só falta a gasolina. Mas a gasolina eu acho que é mais fácil. Galera, me dá cobertura aqui que eu peguei o fuzil aqui. Ih, tu vai falar que o fuzil tá na casa grande? É o mapa aqui, ó. Eu peguei, peguei. Ele tá atrás de mim aqui. Ah, caramba. Mas que eu não... Tenta, tenta jogar o fuzil de onde... Onde... Opa, colocar ele. Ah, pera aí, Jason. Não vai dar tempo, Jason. Eu tô aqui. Vou tentar correr pra aí. Eu não sei onde você tá. Ah, já olharam tudo aqui nessa casa ali. Já? Ué. Vamos lá ficar da cobertura pra eles. Pô, quem tá precisando de gasolina? Tem dois... Porém. Leva pro carro. Carro? Ou pro barco? Não, pro carro. Vou salvar o mapa porque eu tô acessível. Mano, eu tô muito longe do carro, velho. Muito? Ah, bem. O barco tá muito perto. Meu Deus, ela é essa a porta. Vai, mano. Ah, caralhado. Eu não sei pra onde tá o carro, velho. Onde tá o... Me segue aí, me segue aí. Vem cá. Ô, Jason tá aí perto de vocês, hein, velho. Eu acabei aqui no mapinha. Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Ele tá aqui, não? Caraca, mas já, mano? Corro pra cá. Me segue, me segue, me segue. Ó, alguém sabe onde é que fica? O barco tem que colocar essa parte de lá, mano. Onde é que tá aí? Pega o mapa aqui, ó. Onde é que tá? 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 Ele tem que pegar um quarto. É? Onde ele vai e corre. Pega o mapa aqui, ó, nessa flaquinha aqui, ó. Vou pegar, vou pegar. Acho que já pegaram. Ah, não pegaram não, pegaram não. Cadê? Vocês tem o que? Tem vários. Ah, velho. Não tô achando telefone aqui, alguém subir onde é... Ô, vem aqui todo mundo pra tentar achar esse telefone. Então, cara, ele fica dentro de um desses quartos. Tô procurando aqui, mano, tá fácil. Eita, o negócio flutuou. Mano, eu vou. Acabou a minha estamina, fudeu. Eu vou pra outro caminho, véi. Ah, ele tá trazendo o jeito da crédito, diada. Não, não tô, não. Achou o telefone aí? Uhum. Já ligou? Puta, o barco tá pro outro lado, véi. Oh, alguém vai lá comigo. Boa. Alguém tem a chave do carro aí? Oh, você não pôs a gasolina, viu? Eu não pôs, mano. O Jason tá aqui, cara. Agacha aqui. Pode ir, eu tô aqui pro Jason. Pode ir, põe lá, eu tô aqui. Vou botar nada no carro, então. Tá faltando só o quê aí? A gasolina? Ae, colocaram a gasolina, beleza. Ah, eu fiz tudo, né, nesse jogo, caralho. Tá faltando no jogo, viu? Ih, ferrou. O Jason é mó novo, velho. O ping dele é muito alto, ele não sabe jogar ainda com o Jason. Acho que... Se eu morrer mais um, ou escapar mais um. É, eu vou deixar essa parte aqui, já chamaram a polícia, chamaram tudo. Não, mas monta aí, já escapa por aí. Ô, calma aí, vai demorado. Vai, a gente vai ter que ir lá pro outro lado do mapa pra arrumar. Mano, vira puta que pariu com um galão de gasolina. Puta, fodeu, ele tá aqui. No, vai direto lá pro barco. Falta gasolina no barco. Tô indo, alguém vai comigo, alguém vai comigo. Tava, velho. Ah, você tava no barco? Tava, velho. Tava. Errei. Eh, fodeu. Não, o Jason já saiu de lá. O Jason tá brigando com o Ramado aqui. Claro que esse litro de gasolina, velho, você é louco. Pô, vim aqui pra cima achando que tinha alguma coisa e já saquearam tudo, hein, velho. Mano, eu tô com gasolina, velho. O Jason tá aqui, mano. Não, é que eu preciso arrumar o barco, só tem um acorde. Ô, 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 mano, tá parado, velho. Tá atrás de mim, velho. Tá aí, velho. Tem que voltar lá. Me espera aí, velho. Me espera aí, espera aí. Deixa eu recuperar a energia aqui. Beleza, beleza. Entro na casa aqui rapidão. Ninguém tem faquinha aí, não? Eita, travou. Ah, vem aí, mano. Ah, me pegou aqui. Me pegou, tô com a gasolina, mano. Caralho, meu crashou, meu jogo crashou, velho. Foda-se a gasolina, malandro. Tocó. Vé, meu jogo crashou. Ó o Felipe deslizando, ó. Vé, meu jogo crashou. Merda. Puta. Pega aí a parte. Ô, mano, a gente vai pra algum lugar, né? Tá andando aleatoriamente. Eu tô caçando as coisas, velho. Voltei com o Diego. Vocês já saquearam tudo aqui, né? Voltei com o Tommy. Bora, bora. Peguei aqui a parte. Bora, bora. Só com o barco. Ó, aí tem a chave do carro, hein? Ninguém tem a chave do carro. Ninguém achou a chave do carro? Acho que não. Não, eu não. Ih, a gente não tem a chave do barco, velho. Como é que a gente vai fugir? Não, o barco não precisa de chave. Pois é, não. Só com a estima. Não, não preciso. Pô, já saquearam todas as casas aqui em cima. Parece sim. Nosso Jason tá brigando com dois caras lá ainda. Ah, ele tá atrás dos caras ainda? Vou tentar chegar lá neles. Mano, chega aí que tá foda, velho. Vem, vê se vocês acham a chave do carro aí pra gente escapar. Vou olhar nessa casa aqui, velho. Geralmente fica nas gavetinhas. Ah, olha o que eu fiz aí. Sou muito burro. Você que falou, tá? Vem cá, pega aqui essa farigã. Eu disse que tá atrás de quem ali? Oh, mas... Pé. Oi. Acenda! Olha. Pegou, velho. O que tá acontecendo? Ó, você tem que ir lá no barco, ó. Alô? Pô, cacete, velho. Esse ramacho é muito fudido, velho. Por que? Nossa, o maluco tá brigando com o Jason, tipo, a sete horas, mano. Eu tô até, tipo, correndo, só que o filho da puta ainda corre pra cima de mim, acho que pra me fuder mesmo. E aí, ele vem rapidinho. É pra ir pro barco, né? Isso. Bora, bora. Cadê o Jason? Vem, o cara tá desacursoado nesse jogo. Ih, ó o bicho vindo ali, Barbosa. Ó o bicho vindo, moleque! Corre pra cá, corre pra cá. Onde que a gente tá indo, molecada? Não, tem que, tem que primeiro... Ah, vamos fazer o seguinte, precisa correr pro barco. Ai, tem o bicho aqui, velho! Toma na força. Nossa, eu ganhei cinquenta pontos de stun na ilha, ó. Olha o seguinte, a polícia vai chegar já. Vamos lá pra polícia. Vamos todo mundo lá pro topo do mapa. Onde que é, onde que é? Não sabemos ainda, daqui a seis segundos a gente fica sabendo. É, porque tem dois pontos de polícia, né? É. Aê, carralho. E perto, hein? E perto, hein? Falou pra vocês, galerinha. Achei a chave aqui. Não, vamos pra polícia. Vem, 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 vem. É, eu vou fugir de carro, velho. Olha o Jason aqui. Esse galera levantou só agora, bora aí. Vai todo mundo pra polícia? Vai, vai, vai todo mundo pra polícia. Nossa, geral, vai pra polícia. A gente não vai matar todo mundo. Alguém quer carona aí, já. Se alguém trombar com o cara do carro aí, já vai de carro. Ô, eu preciso de uma fire gun, cara. Pelo menos uma. Ah, mas é o seguinte, cara. Eu tô de jeito. É, eu tô atrás do BT e do Alves aqui. Corre pra polícia. Ah, agora corre pra polícia, né? As vezes é que esses caras... Eles tão me ouvindo. Eu tô falando isso aqui. É? Tentar no 3? Olha, eu vou sair aqui. Aí minha namorada vai ficar jogando com vocês. Que beleza. Qual é, Jason? Vamos ser amigos, velho. Vamos ser amiguinhos. Vai, Duende. Você tem foca aí, Gelão. Tenho... Não, só um cano. O Ronaldinho. Focando? Eu vou voltar lá pra ajudar o Ramaz. Vem pro malandro. Saera. Fugiu, mano. É nóis. Todo mundo escapou aí? Aham. Eu tô indo embora. Vai, velho. Tá atrapelando a polícia. Vai, tá atrapalhando tudo. Cês ou não, ué? O cara acertou... Vem pro meu lado, Ramaz. Morre, não. Não, o Ramaz não dá. Ah, eu tô chorando. Eita. O cara bate no Jason de boa. Ah, eu vou sair. Não tem mais graça. Pode ir, Ramaz. Pode ir, fica aqui. Ô, 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 quando terminar a partida aí, cês metem sua mãe de novo. Tá, tá. Aê, fugi agora. Aê, o Felipe tá à esquerda de vocês aí. Eu acho que ele não vai nos encontrar aqui. Ah, ele já foi direto lá na polícia, o Ramaz. É, eu falei pra ele, né? O cara mama um gol, velho. O cara vai demorar. Muito pouco aqui. Ele vai estar no regado. Valeu. Olha, vai escapar quase todo mundo. Só eu morri. Eu caí, velho. É, cê caiu, mas morri mesmo. Só eu. Ah, mano. É sacalagem. Eu caí. Eu fiquei mó puto. eu vou tomar água peraí acho que ele deu tp errado em também acho onde é que tá esse cara eu não ganho ponto pra escapar mesmo então acho que ele deu tp errado vixi já escapou eu e acabou geral mano imagina eu teve bom em Tá de volta aqui Voltou, Vila Isso é mal demais de você jogar com Deus ou não, cara E eu que caí, cara Só matou eu ainda Eu caí Eu caí do jogo Eu caí do jogo